E o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, prorrogou até o dia 19 de dezembro o prazo para a inscrição de interessados no processo eleitoral global para a renovação da composição dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. O pleito será realizado para definir a participação de 33 Comitês de Bacias Hidrográficas para o mandato de 2023 a 2027. Os interessados em participar do processo eleitoral dos Comitês deverão realizar a inscrição mediante preenchimento do formulário acompanhado dos documentos comprobatórios relacionados no regulamento do edital. As inscrições serão realizadas por e-mail específico de cada comitê e as demais etapas e reuniões ocorrerão por meio de videoconferência. Terminado o período de inscrição, será realizada a habilitação das entidades, de acordo com as regras previstas nos editais. Os representantes das entidades eleitas deverão tomar posse até 30 de junho de 2023. A eleição dos Comitês abrange 33 dos 36 Comitês de Bacia instituídos em Minas Gerais. Criado para promover a gestão das águas de forma descentralizada, os Comitês das Bacias Hidrográficas contam com a participação de representantes dos segmentos de sociedade civil organizada, dos usuários de água e também do poder público, municipal e estadual. Tendo a bacia hidrográfica como unidade de gestão, tem como objetivo discutir, negociar e também deliberar sobre a gestão local das águas, utilizando-se de instrumentos técnicos de gestão, de negociação de conflitos e da promoção dos usos múltiplos das águas. E as instituições interessadas em participar dos Comitês de Bacias devem se inscrever no processo eleitoral dos respectivos colegiados, para que de forma democrática sejam eleitas. Essas instituições, por sua vez, deverão indicar um representante que será nomeado por ato do governador. Mais informações podem ser obtidas no site Agência Minas.